Item 11, processo artigo 8.500, 38, 52, 2013, 77. Alteração de prazo para conclusão de reforços autorizados à extremação transversal do Nordeste pela resolução autorizativa 4.443 de 2013. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 11 de dezembro de 2013, foi publicada a resolução autorizativa artigo 4.443, que autorizou a extremação transmissora do Nordeste a implantar a subestação João Câmara 3 sob sua responsabilidade, reforço em instalação de transmissão integrante da rede básica e em instalações classificadas como de interesse exclusivo de centrais de geração para conexão compartilhada, a ICG. Em 11 de dezembro de 2014, a ETN solicitou a anel a postergação do prazo de implantação dos reforços em instalação integrante da rede básica na subestação João Câmara 3. Em 16 de julho de 2014, após a solicitação da ETN, foi realizada reunião entre as funcionárias e a SRT para tratar da solicitação de prorrogação de prazo. Em julho de 2014, a SRD emitiu nota técnica nº 218. Ainda em julho de 2014, foi sorteado relator do processo. É o relatório. Procurador, eu. Aqui se trata de alteração do prazo da conclusão de reforço. Competência da ANEL no artigo 3º, inciso 19. Previsão do artigo 6º e 7º do Decreto de 2005, 5. A Procuradoria examinou a minuza de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada. A resolução autorizativa 4443 autorizou a Estremóis a implantar o 3º e o 4º banco de autotráfego monofásico que totalizam 3 por 150 em cada banco, em 500 KV, barra 138, e conexões classificadas como instalações integrantes da ICG. Além disso, a funcionária foi autorizada a implantar um banco de reatores de barra, incluindo reserva em 500 KV, arranjo de juntura e meio e conexão classificada como instalações integrantes da rede básica. E para os reforços da rede básica, o prazo por entrada de operação comercial será de até dezembro de 2015. Conforme descrito na resolução normativa 320, a implantação de reforços da ICG depende de celebração prévia do CCT entre os acessantes e a transmissora responsável pelos reforços. E essa resolução autorizativa estabeleceu o prazo de 24 meses para a implantação dos reforços nessas instalações a partir da assinatura do CCT, bem como a data limite de 31 de 3 de 14 para a celebração desse contrato. De fato, houve a celebração dos contratos. Assim, o prazo para a conclusão dos reforços da subestação de João Câmara III termina em 31 de março de 16. E, de acordo com a ETN, as instalações do banco de reatores de 500 KV, em data diferente da instalação do autotráfego, prazo de implantação até 31 de 3 de 16, implicaria a implantação de um módulo de conexão de reatores em arranjo disjuntor em meio incompleto. Essa implantação provisória resultaria na necessidade de adequação do sistema de comando e controle quando a entrada dos bancos de autotráfego, ao tornar completo o arranjo do setor de 500 KV da subestação. Além disso, a concessionária alega que seria necessário desligar o banco de reatores para a conexão dos bancos de autotráfego 500 KV. Assim, solicita que o prazo de implantação dos reforços autorizados pela resolução autorizativa 44-43, em instalações de rede base, sejam mesmos estabelecidos para o reforço da instalação integrante da ICG João Câmara III. E conforme apresentado em estudo pela EP, a necessidade de instalação do banco de reatores em barra de 500 KV está vinculada à implantação da linha 500 KV a SU-3 João Câmara III, objeto do leilão anel 01 de 14. E esse empreendimento deverá ser concluído em até 36 meses após a assinatura do contrato de concessão, ainda não assinado. Isto é, a referida linha de transmissão deverá entrar em operação apenas no segundo semestre de 17, mais de um ano após o fim do prazo solicitado pela concessionária. Assim, por meio da nota TEC 218, a SRT recomendou que seja dado provimento ao play da ITN, devendo ser alterado o prazo para a conclusão da instalação do banco de reatores de barra, incluindo reserva em 500 KV, que são 4 de 50 MVAE, e conexão, ficando esse prazo idêntico àquele estabelecido para a operação comercial dos reforços e instalações classificadas como ICG, na subestação João Câmara III, conforme autorizado pela resolução. A SRT destacou que a Delegação de Competências para Alteração de Prazo e Operação Comercial de Reforços em Instalações de Transição, por meio do despacho em conjunto SRT e ECT, não se aplica para o caso em análise, uma vez que os valores de investimento em referência ultrapassam R$ 30 milhões. Considerando o exposto no relatório, entendo que a recomendação da SRT merece ser acolhida. Haja aviso que restou comprovado que os dispositivos legais e regulamentares foram observados na análise do reforço. Em face do exposto, e considerando o que consta do processo, entela voto pela emissão de resolução que altera o anexo 3 da resolução autorizativa 4.443, conforme disposto no anexo da nota TEC 218 da SRT. É o voto. Em discussão. Em votação. Com relator. Voto com relator. Também voto com relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela emissão de resolução que altera o anexo 3 da resolução autorizativa número 443, de 26 de novembro de 2013, conforme disposto no anexo da nota TEC nº 218, barra 2014. Próximo voto. Próximo voto. Próximo voto. Próximo voto.